O que é fazer vídeo? O que é? Não, vou mostrar aí, né, cara? Não! Meu amor de Deus! Ai, 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 cara! Pelo menos as minhas cochiladas que eu dou Eu me acordou antes de bater no guardia rei Isso aí? Na represa? Você acordou antes da represa? Da represa? Ele foi pegar os peixes com o dente Não! Lá foi um valo Mas depois daquela live Eu acordei Foi só uma vez Zero em um, cara É emocionante É, toma Chegou em piano marcha É! Eu falei assim Que hack tá vindo, cara Da hora que eu olhei Não, não pode ser, cara É, não pode ser, cara Você é louco, velho Quem tem as mães não adianta Ah, quem tem as mães não entra não? Beleza, né? Bom dia, meus amigos Estamos aí, iniciando mais uma semanada Semana começou como chuvosa Cê tá doido Cê tá doido? Temos virado nos pinguins Tanta chuva e frio Meu Deus Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido Essa semana Que tá doido Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido Tinha que tá doido Cê tá doido Meu Deus Vai, vamos, Muradone, para cima Que Deus abençoe a semana Que for a semana Que for a semana O cara começa a semana torcendo e vai lá cavar ligeiro, vê se pode tu é louco espero que a segunda seja bem produtiva repleta de coisas boas e que eu não tenha muito sono pra não perder a feira viva a vandala sentado aí e ó, temos chegando aqui na Cádiz meu Deus a sorte que não tá chovendo muito eu nem vou me morar tanto pode desamarrar tirar a lona coisarada você tá doido também é pouquinho pacotinha só assim é rapidão pra é rapidão pra descarregar botar as botinhas aqui pra ir na lidar na chuva tentando a chuva é pra se morar você tá doido ó, pelo cara da carreira vai descarregar aqui também a sorte que eu cheguei primeiro que ele senão eu ia me lascar aí o Tom se vai descarregar aqui também, Safi eu cheguei lá ele nem tinha saído ainda eu cheguei lá ele nem tinha chegado em casa ainda então é eu na frente de todo mundo aí ele ia entregar a nota agora pro tio descarregado descarregado não, acho que o tio não vai descarregar aqui você tá pedindo informação acho você tá doido será que eu desço na chuva ou espero alguém vir que preguiça vou voltar a dormir assim tu é doido é doido é doido